Nossa, como tem notícia da Nintendo, hein? No dia 3 de setembro, a Nintendo fez um Direct falando apenas dos 35 anos do Mario e tudo que ela tem programado para comemorar esses 35 anos. Se você não sabe do que se trata, é só você ver o vídeo que eu vou deixar nos cards, pois eu expliquei certinho tudo que a Nintendo revelou nesse Direct. Só que hoje teve outra bomba. O perfil do Instagram Nintendo Brasil divulgou a data de venda do Nintendo Switch no Brasil e a data é o dia 18 de setembro. E o Nintendo Switch vai ser comercializado oficialmente pelo Magazine Luiza, pelas Americanas e pelo Submarino. E segundo a IGN Brasil, o preço sugerido do console vai ser R$ 2.999. Mas lembrando, isso não é oficial. Esse valor chegou através de algumas pessoas que fizeram alguns estudos, sei lá de onde. Mas como eu não sou economista, valeu, obrigado, hein? Só que assim, a Nintendo sabe fazer polêmica. Polêmica isso aí? Não entendi. Me explica melhor, que polêmica é essa? Você tem que explicar, ficar jogando as coisas assim. Eu tenho que te ensinar as coisas. Você não sabe fazer isso aí não, viu? Acho que eu vou ter que ensinar você a fazer uns vídeos melhor. Tem que explicar para as pessoas. No mesmo dia em que segundo o perfil do Instagram Nintendo Brasil vai ser comercializado o Switch no Brasil, dia 18 de setembro, quer dizer, daqui duas semanas, é também a data de lançamento do Super Mario 3D All Star. A coletânea que junta esses três jogos. Super Mario 64 do Nintendo 64, Super Mario Sunshine do Gamecube e Super Mario Galaxy do Nintendo Wii. Só que no anúncio dessa coletânea, disseram que seria uma edição limitada. Mas a Nintendo não deixou especificada se era uma edição limitada porque ia ter um número X de itens à venda ou se era uma edição limitada porque ia ser vendido por um tempo determinado. Isso causou um alvoroço, principalmente entre os colecionadores. Porque assim, se for uma edição limitada com poucas quantidades, isso vai elevar muito o valor desse produto. Claro, para quem quiser em mídia física. Agora, se for uma edição em tempo limitado, aí já é outra história. Mas eu acho que foi meio de propósito. Isso, você tá fazendo polêmica também? Que coisa mais chata. Mas assim, por que você acha que a Nintendo fez isso de propósito? A Nintendo recentemente se tornou a maior empresa japonesa. Nintendo sempre foi sinônimo de videogame aqui no Japão. E veja bem, mesmo a Nintendo tendo seus braços e suas licenças em outros produtos, como bonecos, jogos, Lego e tals, a Nintendo é uma empresa de videogames. Tudo que sustenta a Nintendo são seus personagens e seus jogos. Diferente das suas principais concorrentes, que não tem somente os videogames como sua sustentação, existem uma gama de outros produtos e serviços que essas outras empresas fazem. No caso, a Microsoft e a Sony. Sendo mais simplista, é mais ou menos assim. A Nintendo tem todos os seus ovos em uma só cesta. E as suas concorrentes têm várias cestas com vários ovos. Então, a Nintendo não pode errar. Talvez se ela lançar um produto de grande investimento e pouco retorno, isso pode dar um prejuízo irreversível. E a Nintendo sempre deu muito valor aos seus produtos. Desde sempre, a Nintendo sabe a sua base consolidada. Ou seja, ela sabe quanto ela vende. E aí, vamos supor que ela sabe que vai vender determinado produto, sei lá, um milhão de unidades. Ela produz 999.999. Porque quem tem interesse em comprar, vai comprar no mesmo dia. E isso dá a sensação de que os produtos Nintendo acabam muito rápido. E todos ficam ansiosos por uma nova leva, por um novo lote. Nossa, Sui! Isso que você me disse, então... A Nintendo é uma mercenária! Muito obrigado por ter me falado isso. Não gosto mais da Nintendo. Não falei nada disso, não. Toda empresa, seja ela qual for, de qual setor for, ela tem que lucrar o máximo possível com todos os produtos e serviços que ela tem. A obtenção de lucro não é ela ser mercenária. É ela continuar existindo. Essa política da Nintendo você pode gostar ou não gostar. Mas ela precisa disso pra sobreviver. Pra continuar existindo o máximo de tempo que ela puder. E esse hype todo, você gosta disso, né? Por isso que eu acho que essas informações são meio que propositais. Você não jogando preto no branco, tudo em cima da mesa, você deixa margem pra sua imaginação. E também pela reação do público. E aí consegue saber se o seu produto realmente tem esse desejo todo. Além de criar uma grande expectativa pra esse produto. Mesmo sendo jogos que não são assim uma grande novidade. E outra coisa, emuladores são bem populares aqui no Brasil. E em alguns países do leste europeu. Mas aqui no Japão não é essa popularidade toda. Muitos japoneses até desconhecem esse sistema. Então a única maneira deles conseguirem jogar esses jogos do Mario. São tendo um aparelho antigo. Que é coisa que o japonês não é muito ligado. Ou quando saem essas coletâneas. Então essas coletâneas tem um grande valor de mercado também. Exatamente pra mostrar pra um público novo. Esses jogos clássicos. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Eu sempre mostro pra você os fatos. E aí sim você me diz. Se gosta, se não gosta. Se concorda ou não concorda. E dessa vez é sério. Eu tô muito curioso pra saber a sua opinião. E se você viu o vídeo até aqui. Coloca lá nos comentários. Mario35. Pra eu saber se você viu o vídeo até aqui. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente conversa sobre tudo. Inclusive eu falei do meu primeiro terremoto. Hoje teve terremoto aqui na minha cidade. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Isso, Isui. Isso aí tem que aprender muito. Tem que dar opinião. Ficar contando os fatos e deixar pra essa galera aí dizer o que que acha. Isso aí não dá futuro não. Isso tem que dizer. Isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Isso aqui não vale. Eu não gosto disso. Isso é terrível. Isso é muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.